No final do ano passado, um legislador russo de São Petersburgo, Nikita Yuferev, pediu uma ação legal contra o presidente Vladimir Putin por chamar o conflito na Ucrânia de guerra, em vez de usar um termo oficial cunhado por Moscou. Na ocasião, durante uma coletiva de imprensa, Putin disse que a Rússia quer acabar com esta guerra o mais rápido possível, referindo-se aos combates na Ucrânia. As autoridades em Moscou normalmente se referem ao conflito como uma operação militar especial, de acordo com a nova legislação que criminaliza o que as autoridades consideram descrições enganosas da intervenção de dez meses da Rússia. De acordo com Nikita, Vladimir Putin chamou o conflito de guerra, mas não houve decreto para encerrar a operação militar especial e nenhuma guerra foi declarada, e enviou um apelo às autoridades para que Moscou faça justiça por Putin espalhar fake news sobre o próprio exército. O fato não parou por aí, no início de janeiro deste ano. Um ataque com o míssil da Ucrânia, na cidade temporariamente ocupada de Maquivica, despertou a oposição política dentro da Rússia. Segundo informações transmitidas por políticos russos ao ocidente, o ataque ucraniano pode mudar não apenas o curso da guerra, mas também a política do Krenin. As narrativas que seguem é que Moscou está abalada pelo recente discurso de Putin sobre classificar a operação militar como guerra e o recém-ataque de mísseis ucranianos contra tropas russas. Entretanto, a realidade é muito dura. O chefe da Ucrânia está blindado em círculos políticos, militares e de oligarcas que fecham qualquer possibilidade de motim ou manobras políticas da oposição. Sobre os ataques ucranianos em Maquivica, inicialmente o Ministério da Defesa e o próprio Krenin negaram que houvesse vítimas. Alguns dias de silêncio, porém, provocaram políticos, jornalistas e analistas a fazerem perguntas incômodas. Assim, sem entusiasmo, o Krenin admitiu que 63 soldados russos foram mortos durante os ataques. Assim, o aparentemente edifício bombardeado comum torna-se algo a mais. O problema ganhou mais popularidade quando ficou muito claro há alguns dias que, no prédio em questão, a Rússia não apenas abrigou temporariamente centenas de soldados russos, mas também armazenou munição. Assim, a antiga escola ucraniana foi quase destruída pelo ataque de mísseis ucranianos. E se acredita que os políticos e os próprios analistas russos não querem aceitar as alegações ucranianas de que apenas 63 soldados foram mortos. A Ucrânia afirma que entre 300 e 400 soldados foram ceifados durante este ataque com mísseis. Mas se sabe que os ucranianos aumentam vergonhosamente seus números para melhorar a atenção do Ocidente na esperança de mais apoio, incluindo a perseguição de Zelensky às mídias do país. Um veterano do Exército Russo e ex-oficial do Serviço de Segurança Federal, FSB, Igor Gierkin, diz que, de acordo com sua estimativa, as vítimas não são 63, mas centenas. Ele diz que o prédio foi completamente destruído e acredita que as vítimas russas eram recrutas, não aqueles que escolheram lutar, como já detalhado aqui no canal em vídeo recente sobre o ataque. Algumas mídias do Ocidente consideram que o presidente Putin está enfrentando chamadas furiosas de autoridades de Moscou para ser julgado por traição depois que até 400 soldados russos foram mortos no ataque ucraniano. O primeiro a considerar julgar o presidente Putin com pedido de julgamento foi o político e vice-presidente da Duma, na cidade de Moscou, Andrei Medvedev. O legislador disse que a Ucrânia tem uma tarefa que é valorizar a vida russa. Segundo Medvedev, perdas estúpidas de pessoal devem ser vistas como traição à pátria e vinda de um chefe da Duma de Moscou, sua como muito grave para a estabilidade de Vladimir Putin, mas que também passa a ser alvo principal do serviço secreto russo. Acredita-se que Medvedev não esteja sozinho. O ex-membro do Senado russo representante na Câmara Alta, Sergei Mironov, exigiu que os funcionários fossem responsabilizados pela concentração de pessoal russo em um prédio desprotegido. Fontes em Moscou disseram que até mesmo os partidos de Putin ficaram furiosos com o fato de soldados russos estarem sendo armazenados em um prédio totalmente impróprio para a guerra, principalmente recrutas. Um blogueiro de assuntos militares pró-russo, conhecido como Arcanjo Espetes Nazê, com mais de 700 mil seguidores no Telegram, chamou a liderança do Estado russo de tola, descrevendo o ocorrido em Maquívica como terrível. Arcanjo questionou quem teve a ideia de colocar pessoal em massa em um prédio onde até um tolo saberia que uma artilharia poderia ser disparada na região e haveria muitos feridos ou mortos. O próprio porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenshkov, fez declarações sobre as ações do exército ucraniano contra posições temporárias das forças armadas russas perto do assentamento de Maquívica, na região de Donetsk, onde dois dos seis mísseis disparados do Sistema de Lançador Múltiplo de Foguetes de Alta Mobilidade, HIMARS, fabricado nos Estados Unidos, atingiram perfeitamente militares russos em suas posições de defesa. Com um sistema avançado de reposicionamento de artilheiro, os HIMARS podem remover uma cápsula gasta e carregar uma nova em apenas alguns minutos, sem a ajuda de outros veículos. O sistema, também conhecido como M142 HIMARS, é uma versão modernizada, mais leve e mais ágil do sistema de lançamento múltiplo M270 transportado por lagartas, aqueles veículos que possuem esteiras no lugar de rodas, desenvolvido na década de 70 para as forças americanas e aliadas. A Ucrânia não confirmou que os ataques foram realizados com MISS HIMARS, ou da onde que foram realizados os ataques, mantendo uma estratégia de longa data de não divulgar detalhes específicos sobre seus ataques. Porém, pela distância e dimensão do desfecho, é de ser considerada tal ofensiva com os aparelhos americanos M31 Gaiden Multiple Launch Rocket System, com alcance de 15 a mais de 70 quilômetros. São os GMLRS, tendo como pano de fundo tudo o que está acontecendo em Moscou e as tentativas do Krenin de não falar sobre isso na mídia internacional. A Ucrânia se prepara para novos ataques russos que podem acontecer com místias de cruzeiro e drones, ainda neste mês de janeiro. E essa mobilização de políticos opositores a Putin mostra que a Rússia ainda tem muitos atritos políticos a serem enfrentados. E sabemos como terminam. Muitos são perseguidos, mortos e desaparecidos. E aí, gostou do nosso trabalho? Peço a sua contribuição com qualquer valor, diretamente na nossa chave Pix, canal areamilitaroff, arroba gmail.com. E também seguir o canal no Twitter e no Instagram, pela arroba areamilitaroff. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto